E aí, como foi? Gostou do que você recebeu como resposta? Dê uma reflexão bem objetiva, uma reflexão pontual que a sua afinidade espiritual vai ser importante pra você entender o que você ouviu e o que você queria. Desejo que acima de tudo você atinja os seus desejos e realizações. Vem fazer consulta conosco, número 1055-3299-1848102 e participe, escolha suas cartas sempre e faça consulta conosco. Axé! Tudo bem, nessa nova modalidade você agora se concentra na sua pergunta. Nós vamos expor três posições de carta. Nessas posições vão ver a assinatura espiritual pra resposta em cada uma delas e a sua pergunta poderá simplesmente estar bem encaixada e bem orientada nisso. Vamos lá, cortando. Enquanto isso, concentre-se na sua pergunta. Aqui nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro montinho. Vamos fazer as viradas. Primeiro montinho, o segundo montinho, o terceiro montinho. A expansão das explicações. No primeiro, obviamente, hoje em dia ninguém escreve cartas assim. Podemos considerar a comunicação por redes sociais e considerar as comunicações em contatos em que o que você deseja vai sim ser feito em rede, vai ser feito de uma maneira direta em que a informação vai chegar pra você e vai ser uma abertura para uma conversa, uma abertura para o diálogo. A sua pergunta terá essa assimilação da resposta. Aqui nós temos a construção total de uma torre da busca, da realização de um trabalho em que você tem que desenvolver melhor a sua aptidão naquilo que você deseja, ter mais fé e foco e mais firmeza para construir, se dirigir, para ver muito mais e ver além do seu alcance as coisas que estão acontecendo dentro da sua pergunta. entender e interpretar melhor. A terceira nós temos o poder e a força da noite, dando a plenitude do destino e a realização de coisas em que você deve tratar de resolver em silêncio. Quanto menos pessoas souberem, melhor será. Espero que as suas perguntas tenham se encaixado perfeitamente e as respostas tenham dado a vazão de reflexão suficiente para você se posicionar daqui pra frente. E aí, como foi? Gostou do que você recebeu como resposta? Tenha uma reflexão bem objetiva, uma reflexão pontual que a sua afinidade espiritual vai ser importante para você entender o que você ouviu e o que você queria. Desejo que acima de tudo você atinja os seus desejos e realizações. Vem fazer consulta conosco no número 1055-3299-1848102 e participe. Escolha suas cartas sempre e faça consulta conosco. Axé!